e aos jogos para os aficionados, em Real Racing, Overkill, em Need for Speed também, e fora outros assuntos, né? Então, estou acompanhando aqui por sugestão de os amigos que me ensinaram como funciona esse canal, enfim, estão me passando algumas coisas aqui, alguns hackers que estão me auxiliando nesse projeto, tá? A gente vai fazer lives semanais, tá? Focado nesse tema aí dos jogos, Need for Speed e Real Racing, vou dar uma priorização ao pessoal aí que, né? Tipo, há grupos, 10, 20 pessoas aí no mínimo, enfim, vou iniciar esse projeto aí a partir da próxima semana, a partir de, enfim, a partir dessa semana mesmo, aqui agora, já de abril, primeira semana de abril, vamos estabelecer alguns horários, então vocês têm o meu contato aqui, é mais 34 602 016874, vocês deixam um recado lá, 602 mais 34 602 016874, vocês me mandam um recado, ou rodriguezermarceduardo.com, com uma sugestão de horários aí para a gente começar as nossas lives, né? E é legal, interessante esse projeto aqui, ainda, enfim, dá para pagar os outros projetos aqui que estão começando, caso tenha uma grande audiência, né? E a gente pode ganhar com isso também, todo mundo junto, beleza? Então, todo mundo ganha nesse projeto aí, tá bom? Essa é uma live curta aqui, até as pessoas se informarem, saberem quem é quem, então, convido aí que vocês participem e que façam parte aqui do meu canal, tá bom? Até mais. Tchau. Tchau.